Normal, agora com o que se envidia de um presidente, eu tenho que decidir sete passos, sete estados. Eu sou prometida introdução de técnica, eu sou de dois, preparação de técnica, eu sou de três, entrevista personal. Eu sou de três, entrevista personal. Eu tenho que ir no formulario, etc. E de quatro, técnica. Eu sou de uma técnica, eu tenho que vir, é o maestro em questão de pedir ao governo três diferentes coisas, por exemplo, um lenço branco, três frutas, seis flores, etc. E mesmo que eu tenho que ir no formulario, de quatro. Eu sou de três, não. Eu sou de uma técnica técnica, eu já sabia. Eu sou de uma técnica, eu já sabia. Eu sou de uma técnica, eu já sabia. mas outro caminha para meditar. Bom, este, uma vez que eu vou começar a meditar, bom, este, começar a meditar, dois dias para mim. A repetir, 12 dias para dia, e vamos começar a meditar 12 dias para dia. Quanto está? Depende da idade. Mas, figurado como um charco, tem entre 5 para 10, 15, 20 anos para meditar. Em quantidade de minutos não, que é o maestro não. Depois de 20 anos, você pode meditar com 20 anos. Tem um momento não extra que eu vou meditar. Então, esse aí, o maestro também está avisado. O que é? E o motivo não pode levar a meditação tão largo. Tem um curso de residencia. A teoria do maestro, o mestre sabe que tem que ter uma instrução, a gente não se medita mais larga. A gente não morre, não se medita mais tanto. Esse aí, pode ser o mais relegado. Como não se espeteu aqui. Então, depois de um vocábulo, o mestre sabe que tem que ter uma instrução. Um dos semanas depois. Um dos dias atrás. Um dos dias atrás. Um dos maestros. 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 Agora vejo uma charla, tem maestros que, supostamente, não me sabe, que tem quatro aspectos. Capacidade mental, saúde física, comportação social e paz. Não tem uma paz mundial, mas tem uma maestros que tem uma paz. Essas três maneiras de perguntar sobre essa paz mundial. Essa é a minha experiência para explicar uma travada em um triângulo, um embriuco. Eu tenho uma capacidade mental, saúde física e comportação social. O que é a falta? A falta. O nosso botão. O que é? 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 Rondo de C? É barul G. O what? O Rondo de C? O que é bom? Daqui pra Allisonar. Rondo de C? E como, o reflexo de erondo de gente, tem três naqueles. O seguinte. O que é a capacidade mental, a saúde física e a comportamento social, está assim, é o reflexo. O que é? O que é o meio ambiente? O ambiente? O que é a pessoa? A pessoa está em uma forma espada. Colocando aqui, tipo persona, onde que vou vai, vou spill, vou e vai no meio ambiente vai no meio ambiente vai no meio, vou sombra vai no meio, porque sombra deve esconder em nenhuma parte do mundo, vou também no meio, onde que vou vai no meio ambiente vai no meio é a melhor maneira que vou dizer que o meio ambiente está, nossa meditação, está de uma forma compreensiva se você trata o meio ambiente de uma forma agressiva, que vou trazer em meio ambiente bonita, que vou trazer em meio ambiente? se você está abriendo o medio ambiente, qual que é a tomar 26, guys? Quer meditar o meio ambiente, pode meditar o meio ambiente, que seja o meio ambiente de aumentar o meio ambiente, qual é o meio ambiente qual é, do tratamento? Como animais do tratamento? Como matem o tratamento? Como atrapalhamento do tratamento? que me importam a mirar, que me importam a medir o meio ambiente, medir a capacidade, o crescimento. Agora eu vou me desee identificar com praticamente o meio ambiente que é a mesma coisa, então é o reflexo muito mais bonito, muito mais progresso, muito mais de acordo com a lei da natureza. Quando a gente me sabe, quando a gente me sabe, não. A gente se sente a ver a comunidade, vai funcionar de forma agressiva, ou de qualquer maneira, que eu não tenho compreensão de nada. Fai esse time de ti. Que que te passa? Se eu vou funcionar de uma maneira, como eu não sei, para me exigirar negativo, ou de verdade, negativo, vou te manter a negatividade, ou de verdade, mas, o que que te passa? Se você quer manter a sua atitude aqui, você vai, 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 automaticamente como o meio ambiente supostamente funciona. Se você resiste, o sofrimento e o stress significa obvias coisas, é qualquer diferente ângulo, é qualquer sua saúde, sua saúde físico, mental, é qualquer diferente direção, que você vai em muito detalhe, você vai nos pensar em quantos coisas, visita sobre a estrova que desenvolve, natural, diga, meio ambiente. Tem uma pergunta? É uma coisa grande, quando há do meio, eu tenho exceção.